Nenhum dos cabelos de vossa cabeça se há de perder, sem que Deus o permita. Mais uma vez, essa é a antífona desse salmo, que vai ser cantada no começo e no fim. Depois vem o refrão principal, como está aqui na letra. Então, essa antífona pode ser um solista, tá? Fica mais fácil, mais bonito. Vamos lá, então? Mais uma vez, a antífona. Nenhum dos cabelos de vossa cabeça se há de perder, sem que Deus o permita. Você, solista! Muito bem. Logo em seguida, a antífona, vem o refrão principal, que é esse que vai ser repetido entre as estrofes. Salvareis vossa vida na vossa constância Salvareis vossa vida Ok? Vamos fazer agora o conjuntinho então Antífona mais refrão principal Nenhum dos cabelos de vossa cabeça Se há de perder Sem que Deus o permita Salvareis vossa vida Na vossa constância Na vossa constância Salvareis vossa vida Salvareis vossa vida Na vossa constância Na vossa constância Salvareis vossa vida Foi? Pode ser você agora? Então vamos lá, hein? Antífona mais refrão Um, dois, três e... Amém? 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 Muito bem, agora só faltam as estrofes Que é como um salmo livre de compasso Para que a palavra ganhe destaque Vamos lá? O Senhor é minha luz e salvação De quem eu terei medo O Senhor é a proteção da minha vida Perante quem eu tremeri Para baixo no finalzinho, hein? Segunda estrofe Quando avançam os malvados contra mim Querendo devorar-me Isso São eles inimigos opressores Que tropeçam e sucumbem Três Se os inimigos se acamparem contra mim Não temerá meu coração Se contra mim uma batalha estourar Mesmo assim confiarei Quatro Pode ser você? Vamos lá Tenta aí, hein? Aê, mandou bem, hein? Então agora vamos fazer o canto inteiro? Vamos lá Lembrando que a antífona É no começo e no final do canto Então você não precisa cantar Todas as estrofes Para finalizar com a antífona Se o final do canto aí terminou Na estrofe dois, por exemplo Então a finalização vai ser com a antífona Mais a reforma principal Depois a estrofe dois Depende da situação Depende da duração do rito Que você está cantando E acompanhando aí É por isso que esse canto Está na comunhão E acompanha o rito da comunhão Enquanto tem distribuição da comunhão Tem canto Acabou a distribuição Acabou o canto Guardou, né? Gostou? E lembrando que Todo o material que você precisa Áudio, letra, cifra, partitura Está tudo no canto diário Na nossa plataforma digital Que é a nossa ferramenta de trabalho Nossa ferramenta de serviço Então lá você encontra Cantos para todo dia De acordo com a liturgia Se você não conhece Conheça E se for útil para você Assim Tá joia? As informações estão lá no site Cantodiario.com.br Pelo meu site também chega lá Tá? Vamos então passar o canto inteiro? Vamos lá? Não esqueceu o refrão não, né? Então vamos lá Antífona Refrão Estrofes Refrão Finalizou com antífona Refrão Nenhum dos cabelos de vossa cabeça Se há de perder Sem que Deus o permita Salvareis vossa vida Na vossa constância Na vossa constância Salvareis vossa vida Salvareis vossa vida Na vossa constância Na vossa constância Salvareis vossa vida O Senhor é minha luz e salvação De quem eu terei medo O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é minha luz e salvação Na vossa consciência, salvareis vossa vida. Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos opressores que tropeçam e sucumbem. Salvareis vossa vida, na vossa consciência, na vossa consciência, salvareis vossa vida. Você! Na vossa consciência, na vossa consciência, salvareis vossa vida. Três! Você canta? Vamos lá! Mini Hopês Obrigado! Obrigado! Quatro, você. Nenhum dos cabelos da vossa cabeça se há de perder, sem que Deus o permita. Nenhum dos cabelos da vossa cabeça se há de perder, sem que Deus o permita. Já tinha esquecido da antífona, né? Não esqueça disso aí na sua comunidade na hora que você for cantar, hein? Se precisar aprender mais, se tiver alguma dúvida, volta o vídeo, volta esse áudio. Você vai aprender de novo, ensaie mais e tenha segurança para conduzir o canto do povo na sua comunidade. E não esquece da antífona. Eu vou te esperar no próximo vídeo e também lá dentro do canto de ar. Talvez você até já esteja dentro do canto de ar, então está vendo esse canto aqui dentro da nossa plataforma. Vou te esperar então no próximo, hein? Tchau, tchau.